Olá, comunidade Pedro Forever, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade à valsa de ontem, hoje a valsa número 2 do Alexander Grybojadov. Sim, esse compositor russo maravilhoso, que foi dramaturgo, compositor e era diplomata russo. E como vocês sabem, ele morreu na embaixada lá no Irã, sendo diplomata, inclusive. Meu Deus do céu! Mas vamos lá. Agora, essa segunda valsa, ela tem um Fá sustenido na armadura de clave e pode ser Sol maior ou relativa a sexto grau Mi menor. Ela já começa, gente, com a mão esquerda, fazendo Mi e acorde de Mi menor. Então vai Mi menor e é valsa, é melancólica, é triste, é romântica, é Mi menor. Aconselho vocês a primeiro sentirem com doçura, com delicadeza, esse acompanhamento de valsa. Alegria. Segura o baixo. E os acordes são muito tranquilos. Lá. Lá sustenido diminuto. Si, dominante. E aí tem um esforzando. Esforzando. Mas mesmo que estivesse esforzando, tem a ligadura de portamento, vocês já sabem. Estão cansados de ouvir eu falar que apoia e solta, né? Apoia e solta. De novo. Segura o baixo, ó. Baixo cantado, ó, subindo. Resolvendo aqui. E a mão direita é uma delicadeza só. Ele pensa... Você tem que pensar aqui, ó, no Mi menor. Ó, Mi menor. Ó, Mi, Sol, Si. Pensa nessa oitava toda aberta, começando com o quarto dedo, pra você poder fazer todas as notas desse Mi menor, ó. Bom, o que que acontece aqui? Vamos ver, compasso por compasso. O primeiro, ó, ele faz basicamente o Mi menor apenas com a presença do Dó. E agora, ó, no segundo compasso, ele continua fazendo Mi menor, ó, oitava de Si, tá vendo? E agora, ó, o Si maior com a sétima. Tá vendo as notas todas aqui do Si maior com a sétima? Volta pro Mi menor. Agora ele faz esse Lá menor, né? É, quarto grau aqui com essa sexta. Agora, Lá sustenido diminuto. E agora ele volta pra o Si maior, fazendo essa apogiatura de Lá sustenido, pra resolver aqui no Si de cima, tá vendo? E é muito importante você pensar em cada frase. Percebam que eu dou ênfase pras notas que estão se movimentando, então, ó. Mi, Si, Sol, Lá, Fá, Si, Fá, Sol. Casa 2. Ah, que lindo! E aí, a parte B, ele faz a relativa. Ele tava em Mi menor, agora ele faz Sol maior. Ele vai pra Sol maior. Fazendo a mesma coisa, só que o acompanhamento agora não tem mais as mínimas segurando embaixo, ó. Presta muita atenção, gente, que quando você vai tocar valsa, os acordes são muito delicados. Então, ó. Pra quê? Pra que a melodia sobressaia tudo isso, né? Ó, apoia e solta. Esforzando, ó. Põia e solta. Ritornello. Ritornello. Casa 2. E resolve. Sol maior. Ela vai pra trabalhar pensando no Dó maior aí, inicialmente, olha. Já começa no Sol, Si, Dó. E é um pouco mais, eu digo, animado, tá bom? Fá maior. Fá menor. Dó. Ó. Ó, esse compasso da casa 1, eu tenho aqui, ó. Uma melodia implícita nessa mão esquerda, ó. Dó, Ré, Dó. Pra resolver lá novamente na volta. Então, e aqui ele faz esse como se fosse um Ré com a sétima e faz o Sol com a sétima. Tá vendo? Fá natural, Si, Ré. Então, ele pensa em Ré com a sétima, que é dominante de Sol. E pensa em Sol com a sétima, que é dominante de Dó maior, que é a intenção dele nessa parte C. Tá? Então, ele faz Fá maior. Perceba que quando eu faço um Fá maior, eu faço mais. E o menor, eu crio mais delicadeza, então. Ó, esse acorde por ser diminuto, eu crio mais força, mais tensão. Pra chegar no Dó, ó, um baixo de Sol, casa 2, pianíssimo. E aqui ele cria uma outra atmosfera, porque ele vai pro pianíssimo, e agora o canto vai estar na mão esquerda. Tá? Então, ele faz. E ele resolve num Si maior, fazendo o Si uma oitava acima, pra ir da capa, ou seja, ao início da peça. Mas eu vou falar mais um pouco dessa parte C aí. Tem um B, tem um C, e esse C, ele tem duas partes, né? Que é a casa 1 e a casa 2. Essa casa 2, você tem que ficar muito atento pra entrar no clima dela, tá? Então, Lá sustenido. Ó, a mesma apogiatura que já teve antes, Lá sustenido. Pra ir pro Si maior, tá vendo? Tá vendo? E volta. E aí que acaba. Então, é uma música A, B, C. Esse C, inclusive, ele é maior um pouco, tem duas partes, tá? Não é um D, não seria um D. Eu entendo como um C com duas partes. E um C' talvez, né? C, C'. Mas, essas formas que eu falo de A, B, C, são pra ajudar você a se encontrar na peça, tá bom? Eu vou tocar do começo pra você ver que maravilha! Vamos lá! Alexander Griboyedov. O D, não é um D, não é um D, não é um D, não é um D. Então, vamos lá. Ele é um D, não é um D. Amém. 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 Casa 2. Ai, que maravilha! Gente, estudem as duas valsas do Alexander Griboyedov, que vocês vão certamente assim enriquecer o repertório de vocês, e elas são fáceis, não são tão difíceis, e são lindas. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!